T Show Caiu uma estrela na noite vazia E era tão linda de se admirar Pensei em desejo, na forma de beijo Que pena que Irine não quis escutar Irine sonhava, Irine cantava Não sei se esperava a morte chegar Irine vivia sem era nem beira Sem medo da vida, sem traça de amar Quero cantar Irine desafinado Roubar um dia do seu calendário Quero cantar Irine desafinado Roubar um dia do seu calendário Mas Irine passava, corria Tocava o mundo e não me via Os mistérios de Irine Ninguém conhecia Mas Irine passava, corria Tocava o mundo e não me via Os mistérios de Irine Ninguém conhecia Quero cantar Irine desafinado Roubar um dia do seu calendário Quero cantar Irine desafinado Roubar um dia do seu calendário Roubar um dia do seu calendário Roubar um dia do seu calendário Bom dia do seu calendário Muito obrigada.